Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta. Você que chegou agora sabe do que se trata o ecofeminismo? Você já deve saber que lutar pela igualdade de direitos entre mulheres e homens é o conceito básico do feminismo. Mas e quando essa luta ganha também uma causa ambiental? Justamente sobre isso que estamos falando no Toda Mulher. Estamos de volta, Daniela e Vanessa. Vanessa, eu queria que você concluísse o seu raciocínio nessa questão dos plurais e respondendo a minha pergunta, por que a mulher pioneira em abraçar essa causa? Existem muito, até mesmo políticas públicas, na preservação, no cuidado e na conscientização do meio ambiente. Mas será que as mulheres são impactadas de forma diferenciada dos homens? Essa pergunta sua é muito boa. E só para poder fechar o raciocínio do último bloco, nós mulheres somos múltiplas. Nós somos plurais, as pessoas são múltiplas e plurais. Então é muito comum que também a interpretação do ecofeminismo e como que ele vai se estruturar, também tem algumas divergências. Mas eu não vejo nenhum problema nisso, porque faz parte da vida a gente ter uma pluralidade de pensamento. O que é necessário, talvez, é fincar quais bases toda abordagem ecofeminista precisa se estruturar. Porque, afinal, a gente precisa de uma base em comum, por isso que várias pessoas vão utilizar esse nome, porque existe uma base em comum. Quando a gente tem, por exemplo, um desastre ambiental ou algum problema ambiental, esses corpos das mulheres vão sofrer primeiro os impactos, vão sentir na pele primeiro os impactos. Então, talvez, também por isso, elas tenham pensado primeiro sobre essa associação. Não que outros corpos não vão sofrer, não que outros corpos não vão sentir, mas elas, nós, vão sentir de uma forma mais abrupta. E só para dar um exemplo do tempo que a gente está vivendo, que a pandemia é um problema ambiental. independentemente do que, de como a pessoa vai interpretar isso aí, mas é uma crise ambiental mundial. E um reflexo muito direto que a gente vê nas mulheres, né, com a realidade das mulheres, é o aumento do caso de violência doméstica. Não é difícil encontrar, tenho certeza que quem está assistindo a gente já viu notícia assim, falando sobre como na pandemia os casos de violência doméstica aumentaram. e também, né, as iniciativas de prevenção, as iniciativas de divulgar como se proteger e o que fazer, caso alguém perceba ou caso alguém viva essa situação. Mas, bem, essa associação entre mulheres e natureza vai, então, ser interpretada de várias formas. Por um lado, a gente tem que que a socialização das mulheres foi levando com que elas ficassem em casa, nesse ambiente doméstico e do cuidado. Porque essa própria formação dos papéis de gênero também é uma formação colonialista, também é uma formação que vem com a colonização desse dito novo mundo, que não era novo, já tinha, já era descoberto, no qual se insere o Brasil. E, bem, com essa socialização toda, as mulheres, elas vão ficar nesse cuidado doméstico, o que a gente chama de trabalho não remunerado de cuidado. É algo quase invisível, mas que várias mulheres estão fazendo. Que é cuidar da alimentação, cuidar de um ambiente doméstico saudável, uma casa saudável, zelar pelo bem-estar de todo mundo que está vivendo ali, dessa preocupação consigo e com todos daquele ambiente. E, também, essa mulher, ela foi deixada para cuidar não só da casa enquanto ambiente privado, mas do planeta enquanto casa comum. A associação, por exemplo, da produção de alimentação orgânica com mulheres, feitas por mulheres, vê quase os 80% no sul global. O que é bastante, o que a gente nota aí, não só uma preocupação, mas uma ação, uma ação efetiva. Então, a gente já percebe, Vanessa, nessas, todas essas, essas pontuações feitas por você, que realmente existe uma, não sei se eu posso usar esse termo, injustiça ambiental, né, de impactos recebidos. E aí, Daniela, eu vi você fazendo várias anotações, algumas questões, você tem alguma ponderação para fazer nesse mesmo tema, né, nessa mesma questão que eu perguntei para a Vanessa? Bem, eu acho que esse, de fato, é um ponto bastante importante, né, para o qual nós ecofeministas chamamos atenção. É essa desproporcionalidade, com a qual diferentes grupos são afetados pelos problemas ambientais. Então, existe uma tendência, né, a partir do senso comum, de achar que um desastre ambiental, como, né, inundação, seca, afetam igualmente as pessoas. Mas, na realidade, não. Existem todos esses atravessamentos, essas interseccionalidades, ou seja, as questões de gênero, de classe, de raça, etnia, espécie, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, ou seja, todos esses fatores, esses marcadores sociais, impactam nos sujeitos, nos indivíduos, né, que eu chamo de sujeitos do cuidado, e fazem com que essas pessoas, ou esses sujeitos do cuidado, sintam, né, sejam afetados de uma maneira singular, de uma maneira distinta, essas diferentes formas, né, de opressão, e os impactos dessas desigualdades sociais. Então, é por isso que, esses impactos ambientais, afetam mais mulheres e crianças, porque, diante de uma situação de escassez de alimentos, por exemplo, são, geralmente, mulheres e crianças que ficam, primeiramente, numa situação de insegurança alimentar. Ou, quando nós temos seca, são mulheres e crianças que precisam, né, buscar água em outros espaços. Agora, mais uma pergunta coringa, para vocês esclarecerem para a gente. Existem políticas públicas, a gente vê as mulheres se organizando, vocês mesmos são bem militantes nas redes sociais de vocês, mas a relação políticas públicas, além do feminismo, né, nessa questão ambiental, do ecofeminismo, lembrando que eu estou fazendo esse recorte aqui para a nossa realidade, Brasil. Existe. A sua pergunta, assim, eu estava doida para falar isso aqui, eu estava esperando o momento que você desse o gancho. Mas, fazendo o gancho, não só com a sua pergunta, mas também com a realidade do Rio de Janeiro e com aquele texto que você falou lá no começo, né, com a sua apresentação sobre ecofeminismo, algo que me incomodava muito na abordagem aqui no Brasil sobre ecofeminismo, é que, de forma geral, sempre se reforça estereótipos sociais, mas se esquece completamente de uma materialidade do sexo, porque ela existe. Então, algumas pautas ecofeministas que eu tenho visto uma... Assim, uma aceitabilidade das pessoas com quem eu converso, tanto nas redes sociais, mas também no clube de leitura, que eu modero, são as pautas que vão tratar de dignidade menstrual. E o Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil a dizer que nas cestas básicas, dizer por meio de lei, né, existe uma lei que vai dizer que nas cestas básicas deve ter um absorvente, porque um corpo fêmea que menstrua, que não está tomando anticoncepcional, ou que um corpo que ainda tem esse útero, ou que tem útero, vai ter talvez para o resto da vida, é um corpo que vai ter uma fase menstrual muito grande. E, para mim, talvez, gastar uma X quantia com absorvente todo mês é tranquilo. Mas, para várias mulheres, nesse período de menstruação, vai ser difícil, vai ser caro. Então, vão ter outras soluções que vão surgindo e que não deveriam ser utilizadas como absorventes. Algumas pessoas vão utilizar biolo de pão, vão reutilizar um absorvente que já estava sujo por várias e várias vezes. Então, eu vejo que o Rio de Janeiro, vários estados já têm colocado isso de alguma forma, várias localidades já têm feito isso de alguma forma. E existem alguns projetos que eu apoio, que eu faço propaganda, assim, deles, né, se falo deles, que levam a essa dignidade menstrual para as pessoas. Vanessa, aí agora, te interrompendo, eu falei que o tempo aqui passou muito rápido. Vou fazer um convite para vocês duas também. Há pouco tempo atrás, Doutora da Mulher, a gente teve um programa especial falando sobre justamente esse tema, pobreza menstrual. Se puderem assistir, está muito interessante mesmo e a gente levanta todas essas questões também. Agora, para finalizar, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse, vamos começar pela Daniela, uma mensagem curtinha que o programa já está chegando ao fim, mas por que o ecofeminismo é necessário? uma frase, um pensamento, para quem está assistindo, eu sei que é muita coisa, vocês pensam muito, mas se vocês pudessem definir, por que o ecofeminismo é importante, é necessário? Daniela. Eu entendo que o ecofeminismo é necessário, porque ele nos faz pensar para além de conteúdos específicos, ele é uma forma de nos entendermos no mundo e de uma perspectiva ético-política é nós pensarmos em como nós constituímos as nossas relações com outros indivíduos, com outros sujeitos do cuidado, sejam eles humanos ou outros que não humanos, e podemos construir então um projeto de justiça social que seja de fato plural, inclusivo e não discriminatório. Obrigada, Daniela. Agora você, Vanessa, por que o ecofeminismo é importante? Em uma frase, em um pensamento rapidinho. É uma necessidade nossa nos comunicarmos, sabe? Dizer aquilo que a gente pensa, dizer como a gente quer se portar no mundo, como a gente está se portando. Nos comunicar pela fala, pelas ações, pela dança, pela escrita. O ecofeminismo é uma forma que traz essa possibilidade de a gente se comunicar sobre como a gente quer se portar no mundo, como a gente defende que a transformação aconteça, tanto para cada uma de nós, mas também politicamente, socialmente falando. Pelinas, eu, Marieta e o Toda Mulher agradeço imensamente a presença de vocês. Muito, muito, muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora. Espero que tenham gostado nessa nossa troca de informações. Hoje falamos sobre ecofeminismo, um conjunto de teorias práticas que abrangem as mulheres, a natureza e os animais. Questões relacionadas aos direitos humanos, com as ambientais e a dos animais. O Toda Mulher é um espaço de troca, por isso, a sua participação é tão importante. Acesse o site alerje.rj.gov.br Acompanhe toda a nossa programação através das nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher. Toda Mulher, toda mulher. 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 Toda Mulher.